A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia Uma grande multidão reuniu-se em volta dele Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia E disse-lhes muitas coisas em parábolas O semeador saiu para semear Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram Outras sementes caíram em terreno pedregoso onde não havia muita terra As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda Mas quando o sol apareceu as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas Outras sementes porém caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente Quem tem ouvidos ouça É magnífico saber que Jesus não desprezava qualquer oportunidade para anunciar a boa nova do evangelho E ele colhia deste grande livro da vida, os acontecimentos, as plantas, o céu, o vento, a água, os peixes, os animais Tudo Jesus colhia como aquele gancho no qual ele dependurava o ensinamento a respeito do reino de Deus De tal forma que a pessoa que é iniciada nos mistérios do reino de Deus Olha ao seu redor e presta atenção em tudo E não despreza qualquer ensinamento que a vida ou a palavra podem oferecê-lhe Como temos a certeza de que a semente, a boa semente da palavra é sempre lançada em terra pelo Senhor Temos então a grande alegria, o grande gosto da nossa parte Aproveitar todas as circunstâncias também para que esta palavra produza frutos em nosso coração De acordo com o plano do próprio Deus É a palavra de vida eterna Aproveitar todas as circunstâncias também para que esta palavra produza frutos em nosso coração